Vivendo a cada dia como um novo recomeço 0-4-3 Londres na Paraná Criando parede quero ver pegar Calando a boca de quem esperava eu preso Se bate de frente, tu não aguenta Fica acepito, não experimenta E na favela nós soca a bruxa Ela na garupa, toda marrenta Direto do gueto, ela um tricite Um morto, pro céu é o limite Logo emocionado já entra em DQ Aê rapaziada Geral com a mão pra cima, certo? Vem geral, vem geral Geral com a mão pra cima Todo mundo, todo mundo Vem assim ó Isso é batalha da leste Corote com suco tang A plateia quer ver o que? Sank Isso é batalha da leste Corote com suco tang A plateia quer ver o que? Sank Você é de Curitiba Noi cola aqui no palco Tá pronto pra essa briga Hoje a gente resolve Solo de Londrina Verso vai ganhar de verso Se rima vai ganhar de rima Rima vai ganhar de rima E eu sou de Curitiba Só que a batalha é de rima Não repórter da minha vida Sabe da caminhada Sabe do improvisado É na leste de Londrina Te mata em solo sagrado Você falou que eu sou repórter Só que aqui eu tô na pista Eu sou representante Você é o figurinista Pegou essa visão Que aqui eu tiro a foto Eu ganho de você Depois eu dou um grau de moto Você dá um grau de moto Só que chega que eu te espanco O beat é carro de malandro O gal é só com o pé no banco Por isso mesmo puta Você sabe tem batida MCK de cascazão É fácil mano Arranco vida Demorou ae parceiro Aqui eu te espanco O carro dele é de malandro Disse que tem banco Por isso que eu te mato Que eu sou o rimador O meu carro é de malandro Só tem acelerador Só tem acelerador Por isso mesmo é meu futuro Fiz o acelerador Só que o 2N hoje é seu muro Você tá entendendo Eu tô improvisando O carro de malandro É o mesmo coro Que hoje você tá tomando Carro de malandro Carro de malandro Achou que ia me ganhar E o trouxa aqui tá apanhando Carro de malandro Carro de malandro Volta lá pra Curitiba Tua plateia tá chamando Carro de malandro Vem, carro de malandro O trouxa achou que é bom Só que ele só tá aglomentando Carro de malandro Enfina quando vira quina MCK com acelerador Bateu na primeira esquina Aí Você tá louco Você tá louco Por ordem de quem começou Quem acha que levou esse primeiro rod Foi o K Faz muito barulho Diferentemente Quem acha que foi o 2N Faz muito barulho Pela plateia 2N Jurados em 3, 2, 1 2N, 1, 0 Esse papo de carro aí Se alguém achar uma chavinha Azul Chega em mim Que eu perdi no meu carro Pai Bobi tá louco Chama um bobo aí Pra mim rapidão Aí Vou puxar um vidão rapaziada Precisa pra chegar Levanta sua mão aí Só quem tá à vontade Só quem vai passar Que ela vai me chamar Mas isso é conexão Londrina e CWB Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Londrina é conexão Com a capital do Paraná Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Agora ele trocou um pitch A N de Naldinho Por isso mesmo Você sabe Eu tô suado E você vai ficar no cantinho Agora você sabe Mano Que isso é nem incrível Missão de N de Naldinho Pra você Missão impossível Missão impossível Mas aqui você não mita MC que é MC Nunca desacredita Até porque aqui A gente tá em Londrina Não importa a ecomédia Eu vou até a última rima Você só fala onde você tá Você só fala de onde veio Por isso do seu carro Acho melhor pisar no creio Eu sei onde é que eu tô Seu moleque Eu rimo no boom-bap Você não é MC Passa É um MC Que é GPS É GPS Demorou Eu vou fazendo a rima Aqui e aqui É sem caô Até porque tua rima é pronta Eu empresto o GPS Nem assim o verso bom Você entombra Como é que eu não encontro não Meu mano O rap eu tenho a química Como eu ganhei o primeiro Então foi só fazendo mímica Se acalma tudo Eu faço de improvisação Não preciso do GPS Conheço a palma da minha mão A sua palma da irmão Mas você não encontra Até porque o MCK Chega e se desmonta Você rima no boom-bap Eu rimo até no drill Vou mandar esse 2N Pra puta que te pariu Puta que te pariu É sem argumentação Aí o velho Arrombado Vem e solta um palavrão Então pega tua visão Que eu acabo com essa herança Desgraçado Arrombado Tendo respeito as crianças Demorou Eu rimei Falou que eu xingou E o cara também xingou Então eu vou dizer Você perde a esperança Eu sou velho pra caralho Mas minha alma é de criança Será que foi todo mundo, moleque? Não, não sei não, hein? Vamos confirmar Aê família Quem acha que o 2N Levou esse round Faz muito barulho Diferentemente que essa Que foi o K Muito barulho Eu acho que eles estão dormindo Vamos pro jurado primeiro Qualquer coisa Vota pra plateia, certo? Jurados em 3, 2, 1 Agora a plateia vai decidir Vamos votar Todo mundo, família Se todo mundo votar Nós já vai começar a jogar cedinha Abulho e fio no Fiquei, fiquei Quem acha que foi o 2N Faz muito barulho Quem acha que foi o K Faz muito barulho Eu sou 3ROR 3ROR Eu acho que agora é Eu acho que agora é Vamos lá Tem que ser a terceira Se não é meu irmão lá Vai entrar Aê, você pediu Você passa a vibe Levanta a mão, rapaziada Não me engorda Vem, vem E nós é o rap É o trap É o funk É o pop Se tu ama Essa cultura Grita e vê Hop Nós é o rap É o trap É o funk É o pop Se tu ama Essa cultura Grita e vê Hop Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mas tá ele caralho Mas tá ele caralho Mas tá ele caralho Mas tá ele caralho Isso é escaralho Oh, 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 oh Vai tá suave Se meu terceirão não deu Você pode pá Porque eu não sou jurado Meu papel é só rimar Meu papel é argumentar E fazer tudo com a mente Não importa quem que é Eu mato o MC da minha frente É o MC da sua frente Eu sou cidade da serpente É caju e castanha E eu chego no repente Também eu vou rimar Vou fazer verso aqui Você acha que eu sou diferente Eu sou MC Eu sei que você é MC Você não precisa me avisar Até porque quem é MC Não vai se divulgar Se é cidade da serpente Que não faz o hip hop Sua cobra falsa Hoje eu tô ligeiro Com seu pote É, irmão Só que você é o Tink Você tá em Londrina Vendendo de cobra É drink Você entendeu Eu faço esse verso Eu chuto a tua bunda Sem encontrar outro universo Encontrei outro universo Só que pra mim Você é o OP Impulso não Você sabe que Encontrei o hip hop Você chamou de Tink O INC Só não tá no trink Que é pro você Seus amigos Todo cubinho Tá um Winks Ele acha que eu tenho clube Só que esse cara Não teve a atitude Por isso que aqui Você não tá no meu caminho Perdeu para esse velho Você perdeu, mano, o velho Eu não perdi pro velho Eu não perdi pro velho Até porque se for raju Pega o banquinho Vai de fininho Por isso mesmo tudo É sabe que eu rato no meio Pega esse 3x0 E volta pra onde você veio É, vou Perdoa, perdoa, perdoa Ó, ó, ó Ó, eu vou voltar pra onde Que o K Ele veio Porque eu também Aqui sou o P vermelho Ganhou de 3x0 Pra fazer improvisado Hipócrita do caralho Não falou que não era jurado? Aê, família Quem acha que o 2N Levou esse round Faz muito barulho Quem acha que foi o K Que levou Faz muito barulho Pela plateia 2N Jurados em 3 2, 1 2N Próxima fase Aê, rapaziada Vou dar uma voz aqui, ó Segunda vez que eu tô colando na leste As duas vezes eu perdi na primeira fase Mas o Tiana vai aprender a rimar aqui, certo? Um forte abraço pra todo mundo Vim direto de Cascavel Tô viradão lá que eu mexo com pizza E o barulho não é pra mim E a salva de palco pra vocês que foram justos aí, certo? Vem vendo a cada dia como um novo recomeço 0-4-3-0 na Paraná Criando parede quero ver pegar Calando a boca de quem esperava eu preso Se bate de frente Não aguenta Fica acepito Não experimento E na favela